O lançamento de duas iniciativas do BNDES que visam a melhoria das condições de financiamento para capital de giro e uma segunda iniciativa voltada para melhorar as condições de recuperação de empresas que estejam em dificuldade, particularmente empresas que estejam em recuperação judicial. A presidenta do BNDES, Maria Silvia, vai detalhar essas iniciativas. O que eu gostaria de salientar apenas é a relevância dessas ações no momento em que muitas empresas têm tido redução da atividade e, consequentemente, muitas empresas têm entrado em recuperação judicial, o que prejudica adicionalmente a atividade das empresas porque, uma vez em recuperação judicial, a empresa sofre uma série de restrições de acesso a crédito. E, do outro lado, trabalhando no sentido de evitar que as empresas entrem em recuperação judicial, a facilitação de linhas de capital de giro para permitir que as empresas, no momento de menor atividade, tenham um pouco mais de liquidez e, com isso, consigam atravessar esse momento mais turbulento. Nas duas iniciativas, é bastante importante deixar claro que não há nenhum tipo de equalização, subsídio do Tesouro Nacional. São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional. Eu vou passar, então, a palavra para a Maria Silvia, parabenizando pela iniciativa e desejando que os programas tenham bastante sucesso e ajudem a recuperação da economia brasileira neste momento. Por favor, Maria Silvia. Obrigada, ministro. Boa tarde a todos. Como o ministro ressaltou, a nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então, nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. A primeira linha que o ministro já mencionou é de capital de giro, é uma linha que já existe no BNDES, chamada Progeren, que atua nesses momentos onde ela é necessária e que nós estamos ajustando essa linha chamada Progeren com condições que nós consideramos que são mais adequadas ao momento que nós estamos vivendo. Quais são essas mudanças? Eu quero dizer a vocês que nós estamos, vamos distribuir um release? Tem todas essas informações, já está aqui com a Lívia, assessora de imprensa, ela vai distribuir para vocês, tem todos os dados. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, aumentando a dotação desse programa, dessa linha que hoje é de 7,7 bilhões de reais, que estão passando para 10 bilhões de reais. O prazo é de cinco anos, ela vai vigorar até dezembro de 2017 e ela é inteiramente operada através dos agentes financeiros. É, vocês, em vez de prestar atenção em mim, estão prestando atenção no papel. Segura o papel um pouquinho. Vou repetir. Então, o que nós estamos fazendo é, aumentando a linha de 7,7 para 10 bilhões, o prazo é de cinco anos e é toda feita através de agentes financeiros. O que está mudando? Nós estamos melhorando as condições finais de taxas, desde a microempresa até a grande empresa, mas de forma diferenciada. Nós estamos melhorando mais do que proporcionalmente para pequena e micro e a maior beneficiada em termos de melhoria, porque era que estava com uma situação desigual, é a média empresa. E nesse aumento de orçamento, de dotação orçamentária de 7,7 para 10 bilhões, nós estamos alocando mais do que proporcionalmente recursos à pequena, micro e média empresa. Então, esse programa é um programa de capital de giro, com prazo de cinco anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção exatamente é atuar onde o mercado não está atuando. E vocês vão ver na tabela que nós temos condições diferenciadas que vão desde o TJLP até as condições puras de mercado selic para a grande empresa. Então, essa é a primeira linha. Eu vou falar da segunda e depois a gente abre as perguntas. Segunda, nós estamos chamando um programa de revitalização de ativos. Qual é o objetivo? Como eu disse no início, nós temos um elevado número de empresas em recuperação judicial. Nós buscamos as estatísticas e as estatísticas relativas ao processo de recuperação judicial, elas são bastante preocupantes, porque cerca de 1,1% apenas das empresas têm saído do processo de recuperação judicial, e isso num prazo que vai de seis a dez anos. Esses prazos são muito diferentes dos prazos que a gente observa nos países desenvolvidos, em que cerca de 20 a 30% das empresas saem desse processo, num prazo muito mais curto, inferior a dois anos. Essa linha de financiamento, de novo, é uma linha de financiamento que ela entra onde o mercado privado não está atuando, é uma linha que vai ser feita em condições de mercado, de forma direta ou indireta. É um programa que foi aberto por um ano para a contratação, então ela vigora até agosto do próximo ano e nós financiaremos em até dez anos. Qual é o objetivo? O objetivo é financiar empresas saudáveis que queiram adquirir ativos ou empresas no processo de recuperação judicial. Então, tendo esse, como eu mostrei para vocês que o prazo é muito longo, o que acontece durante o período de recuperação judicial? As empresas que estão em recuperação judicial, elas não têm acesso a crédito, então elas criam passivos fiscais, passivos trabalhistas, passivos sociais ambientais. Nós queremos atuar de forma a minimizar esse processo para que a transferência desses ativos para empresas saudáveis ocorra num prazo menor e, portanto, tendo um impacto positivo em emprego, em manutenção e até elevação de emprego. As empresas que comprarem esses ativos, obrigatoriamente, terão que manter a atividade produtiva, mesmo que seja em outro setor. Ela pode comprar esse ativo e transformar em uma outra atividade, mas tem que ser uma atividade produtiva. Então, em linhas muito básicas, são as duas linhas que nós vamos fazer e eu estou aberta às perguntas de vocês. Alguma coisa relevante? Ah, desculpe, é uma dotação de cinco bilhões de reais para esse ano. Até agosto do próximo ano. Boa tarde, nós temos oito jornalistas inscritos. Abrimos a pergunta com o Murilo Rodrigues, da Agência Estado. Eu queria... Boa tarde. Aqui, olha. Eu queria que a senhora explicasse um pouco como não vai ter equalização, então não tem subsídio nessa linha. Se cinco bilhões é suficiente, tendo em vista que a dívida dessas empresas é gigantesca. A gente tem um exemplo da Oi sozinha, é uma dívida muito maior. E a terceira pergunta, aproveitando que a senhora está aqui em Brasília, é em relação aos 100 bilhões que o governo anunciou que o BNDES devolveria em parcelas e depois esse assunto foi esquecido. Eu gostaria de saber em que pé isso está. Eu vou pedir que a gente não aproveite muito, senão a gente não vai conseguir sair daqui. A gente queria falar especificamente dessas duas linhas. Essas linhas, elas não vão ter nenhum subsídio, elas não vão ter nenhuma equalização de taxa. A gente só emprestará a TJLP com o recurso que o banco já tem, e vocês vão ver isso no release, no caso em que a empresa que está em recuperação judicial já tenha dívida anterior com o BNDES. Na verdade, não é em TJLP, nós vamos financiar nas mesmas condições que eles tiverem tomado essa dívida anterior. E esse empréstimo será para a empresa boa, que está comprando, para que ela quite a dívida com o banco. Entendeu? E nós financiaremos, a condições de mercado, estritamente a Selic, tudo que não seja a dívida original com o banco. Então, quando não for para repagar a dívida para o BNDES, será sempre em Selic. Está entendido? O 5 bi é uma estimativa inicial, e nós não estamos financiando, não é um financiamento de dívida, nós estamos financiando a compra do ativo, então é o valor do ativo. O 5 bi é um valor relevante, mas nós poderemos rever se a demanda for muito maior, o que é sinal de que o programa é um sucesso. A gente vai estar acompanhando e monitorando isso muito de pé. Eu acho que é importante esclarecer uma questão, que é o seguinte, o crédito não será para a empresa em recuperação judicial. O crédito será para que uma empresa saudável compre em partes ou todo o ativo da empresa em recuperação judicial. O financiamento é a compra de ativos que podem ser parte da empresa, pode ser uma linha de produção de uma fábrica, pode ser a fábrica inteira, pode ser até a empresa inteira. Mas ela é uma linha para comprar os ativos que estão em recuperação judicial. Você quer acrescentar um ponto, Curtinho? É só um ponto que, no caso do refinanciamento, nós só vamos financiar a TJLP, o montante de recursos em TJLP que já estiver concedido à empresa que está sendo adquirida ou ativo. A taxa só não será a mesma desse refinanciamento no caso do PSI, que não cabe refinanciamento, porque aí sim teria algum subsídio. Então, no caso do PSI, não será a mesma taxa. Será a taxa de TJLP mais no programa normal do BNDES, para que não haja subsídio. Os 100 bilhões, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda consultaram a AGU e o TCU e estamos aguardando a resposta. Como o governo extensivamente declarou, nós faremos se não houver nenhum tipo de questionamento dos órgãos de controle. Então, estamos aguardando a resposta. Não é isso, ministro? Omar Barroso, da Bloomberg. Desculpe, onde você está? Boa tarde. Em relação à produtividade, a gente tem alguma perspectiva que isso perpetue, principalmente na questão de empregos, se vai ter uma competitividade maior do Brasil em relação ao exterior com esse programa. E outra questão vai para o ministro Diogo. Ontem o senhor falou que a situação do Brasil está muito parecida com a Grécia. Eu gostaria de saber quais são os pontos principais com essa semelhança e as divergências, porque a maior preocupação que a gente tem agora é se isso vai se perpetuar ao longo prazo. Muito obrigado. Olha, isso não é um programa de incentivo à competitividade. Na verdade, esse é um programa de incentivo à manutenção da atividade produtiva e de empregos. Certamente, esses ativos sendo adquiridos por empresas saudáveis, eles se tornarão mais produtivos e mais competitivos. A única certeza que nós temos é que se ele não sair do processo de recuperação judicial, ele não será produtivo e competitivo. Porque como essa empresa não tem acesso a crédito e, como eu falei, ela vai gerar passivos, a produtividade de uma empresa em recuperação judicial já é menor do que ela era antes da recuperação judicial. Então, indiretamente, sim, a gente está fomentando a competitividade e a produtividade. Mas o objetivo básico é a preservação da atividade produtiva e dos empregos associados. Ivna Souza, da TV Globo. Bom, em primeiro lugar, eu não fiz nenhuma comparação entre o Brasil e a Grécia. O objetivo não é comparar o Brasil com a Grécia nem com nenhum outro país. A argumentação, que eu acho que é válida e é importante hoje, é nós termos a consciência da situação fiscal do país, que é uma situação realmente muito grave, que os números já presentes demonstram isso com bastante evidência. Uma projeção de um déficit de 140 bilhões para o próximo ano, 170 bilhões esse ano. E o que nós procuramos salientar com bastante clareza ontem é a urgência, a importância e a necessidade de que sejam adotadas medidas como o que está sendo proposto na PEC 241. Nós temos bastante clareza da relevância, da importância dessa iniciativa e da urgência de que nós tomemos um conjunto de iniciativas que sejam voltadas para a estabilização da situação fiscal do país, que levará ao fim e ao cabo, e ao que mais interessa, a uma recuperação da atividade econômica mais rápida e a retomada do crescimento, da renda, do emprego e ao fim do bem-estar da sociedade. Quer dizer, isso ontem ficou bastante ressaltado pelos números todos que foram apresentados na comissão e pelas diversas manifestações que houveram. Me parece que há na comissão essa compreensão já. Agora sim, Ivna Souza, TV Globo. Aqui. Boa tarde. Queria tirar uma dúvida sobre essa linha de financiamento para a capital de giro, para o Gerém. Ela já existe, perdão, e o orçamento dela eram 7 bilhões, agora está ampliando para 10. Quanto desse valor já tinha sido concedido? Então, quanto já eram os 7 bilhões que já tinham sido concedidos, ou ainda tinha uma margem aí? Isso que eu gostaria de tirar essa dúvida. 6 bilhões já tinham sido concedidos. Laísa Legretti, Folha de São Paulo. Oi. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. A senhora tinha falado em pequenas, micro e médias empresas. Eu não entendi. É para comprar, o crédito é para comprar pequenas, ativos, ou a empresa inteira de micro, pequenas? Quer dizer, é isso? Não, desculpe. São duas coisas separadas. Quando eu falei das pequenas, micro e médias empresas, é no programa de capital de giro. Não tem nada a ver com a compra de ativos. Então, não tem limite nenhum no caso da compra de ativos? Limite em que sentido? Enfim, valor, alguma coisa assim. Não, não, não. É para a compra de ativos. Daniela Soares, EBC. Aqui. Oi, boa tarde. Ministro, uma pergunta para o senhor. Frente ao processo de impeachment e levando em conta o ajuste fiscal, a confiança, o cenário econômico, eu quero saber qual a expectativa do governo de como deve ficar a situação da economia nacional após essa decisão do Senado. Nós já temos observado pelos indicadores, o que nós chamamos de indicadores coincidentes de atividade, um conjunto de indicadores que já começam a apontar um início da recuperação da atividade. Então, a nossa perspectiva é de que já ao longo desse ano haja uma retomada da atividade e que se será mais forte em 2017. Então, nós já estamos trabalhando com uma projeção de 1,6% de crescimento em 2017, o que, digamos, significa uma recuperação bastante forte comparado ao nível desse ano que deverá ter uma recessão em torno de 3%. Alexandro Martelo, do G1. Bom dia, tudo bem? Sobre essa linha de capital de giro, eu queria saber quanto era a taxa média anteriormente e quanto ela vai passar agora, só para a gente ter uma ideia de qual vai ser o benefício. Eu queria aproveitar aqui a presença do ministro Diogo e perguntar sobre o reajuste do STF, queria saber se o governo vai se manifestar ou se vai ficar em cima do muro e não vai dar nenhuma orientação. Obrigado. Olha, eu acho que essa informação está no release, tá? A gente tem as condições anteriores por segmento de empresa. Na micro, pequena e média, era 10,20, passa para 9,5. Média grande era 14,61, passa para 13,06. E na grande, 17,11 para 16,61. Não tem, não? Então, eu vou falar devagar para vocês poderem anotar, tá? Desculpa, eu achei que tinha. Micro, pequena e média empresa, as condições anteriores, eram 10, o custo total, tá? A gente está considerando o custo total. 10,20% passa para 9,5. Média grande, 14,61, passa para 13,06. 14,61 para 13,06. E a grande era 17,11, passa para 16,61. Isso está considerando, é uma remuneração média, como a gente está falando, está considerando o spread do banco, intermediação financeira e o custo financeiro que, para as pequenas, micro, pequenas e médias, é TJLP e vai avançando até a grande, que é integralmente em Selic. É só fazer um comentário. Esses números são, considerando a Selic de 14,25 e uma TJLP de 7,5. Obviamente, a Selic caindo, a TJLP caindo, esses custos se reduzem. E como essa operação de longo prazo, de cinco anos, é provável que esses custos sejam menores ao longo do tempo. Danilo Fariello, O Globo. Oi, desse lado aqui. Só para a resposta, a questão do STF, nós não temos feito nenhuma manifestação a respeito, acho que é uma questão que, digamos, é uma relação entre o judiciário e o legislativo. A questão está sendo discutida no Senado, a gente está aguardando. Oi, aqui. São duas perguntas. A primeira é, imagino que esse programa de revitalização de ativos tenha sido uma demanda. Eu queria saber quem desses eventuais ou possíveis compradores. Eu queria saber quem são eles e quem são esses potenciais compradores que poderiam ser beneficiados. A outra pergunta é, na apresentação do balanço, do último balanço, quando teve o prejuízo, falou-se que essa revitalização de ativos poderia ser uma medida a conter o aumento da inadimplência do BNDES. Eu queria saber qual o impacto exato que essa medida pode resolver isso. E, desculpa, só complementar, eu queria saber quem que é... Desculpa, eu ia falar desde o início. O Cláudio Coutinho, vou apresentar para vocês, era o diretor financeiro e de crédito do banco. Obrigada por perguntar, eu esqueci de falar. Olha, isso não foi demanda nem interna nem externa, isso é o papel do banco. A gente, cotidianamente, se debruça sobre os indicadores e busca ver formas que a gente possa agir nesse meio tempo no que a gente chama, os economistas, de falha de mercado. Porque existe o sistema bancário que está funcionando, privado, vocês todos acompanham e sabem que, desde o início desse governo, nós temos dito que o banco trabalhará de uma forma diferente do que trabalhou no passado, nós não vamos concorrer com o setor privado, nós vamos atuar onde o banco tenha um papel definido e o banco é um banco de desenvolvimento social, nós fazemos desenvolvimento e temos que olhar para o social e vamos trabalhar onde a taxa de retorno social seja maior do que a taxa privada. E esses são dois casos muito claros, tanto o capital de giro quanto o financiamento da compra está de ativos. E, nesse caso, eu te diria que é um jogo de ganhadores totais, porque ganha a empresa que está em recuperação judicial, porque ela consegue sair desse processo, ganha os potenciais compradores, porque eles passam a ter um financiamento específico para isso, ganha a sociedade brasileira, porque a gente consegue preservar empregos e ganha o país para você estar ativando o crescimento. Pensamos bastante sobre essa linha, discutimos bastante internamente, discutimos com... players de fora do governo, até para entender se havia financiamento para esse tipo de ativo ou não, e entendemos que não e que o papel do banco seria relevante nesse momento, nesse segmento. Por isso, é uma linha com prazo determinado, que a gente vai estar avaliando o tempo todo, a sua efetividade e o seu orçamento e a sua duração. Olha, a inadimplência do banco, o banco é um credor privilegiado, vocês sabem disso, nós somos um banco único que empresta no médio e longo prazo, a nossa inadimplência é muito baixa, mas mesmo a inadimplência muito baixa do banco, como ficou demonstrado no balanço, ela aumentou também. Nós não estamos imunes à crise. Óbvio que nós temos garantias e condições de crédito diferenciadas, a nossa inadimplência é muito menor do que a inadimplência média do sistema financeiro, mas mesmo a nossa inadimplência aumentou e nós fizemos um provisionamento que se refletiu no resultado do banco, agora publicado em agosto. Então, essa linha de recuperação de ativos, ela melhora, como eu disse, é um jogo de ganha-ganha. Todos que estão envolvidos nesse processo, se ele funcionar, vão sair melhor no final. Última jornalista inscrita, Edna Simão do Valor. É só uma dúvida mesmo, é, como, aqui, Edna do Valor, então, resta, dessa linha do micro, para micro e pequena, restam 4 bilhões para ser aplicados nesse ano, no fechamento do ano mesmo, né, 2016. Esses 4 bi restantes... Ah, 2017, e aí você já pode contratar agora, né? É, como ela é uma linha indireta, a contratação se dá nos bancos, está no sistema financeiro, o BNDES repassa recursos aos bancos, os bancos é que fazem o empréstimo. E já tem alguma empresa que tenha se manifestado aí a favor, a Oi, por exemplo... Nós acabamos de anunciar, ninguém sabia disso, como é que alguém pode ter se manifestado? Vocês são os primeiros a saberem. E a taxa de juros da linha de revitalização, tá? Só para dar mais detalhes ali, que a gente não entendeu. Eu já tinha falado, mas eu repito para você. Quando já existir dívida nessas empresas, quer dizer, empréstimos anteriormente contratados com o BNDES, a dívida será na mesma taxa que foi contratada, exceto, como ressalvou o Cláudio Coutinho, se tiver sido contratada dentro do PSI, em que a taxa será Selic. E, como disse o ministro Diogo no início, não haverá qualquer tipo de subsídio do Tesouro a essas linhas de crédito. E, quando não houver dívida anterior do BNDES, será condições de mercado a Selic. E, quando houver essa dívida anterior, nós vamos financiar na mesma taxa para que seja pago ao banco, quer dizer, um pagamento antecipado dessa dívida. Sempre lembrando que a gente está financiando quem compra, e não a empresa que está em recuperação judicial. Legenda Adriana Zanotto